Olha sua cara de espanto, quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando, demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão, na sua aldeia Criminosos, colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Madara, o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tu, roube tu o dia Há um monstro na aula, varejando seu sangue Rumo a bicho sem calda, roxiga, kikizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisei que há um tubarão entre os sete espadas X da neve com a sama errada Caro, tenho muito chakra Nunca me derrotaram Vai gato, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te abraço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanta arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta a ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos, colecionando os demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos, colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukeris Vamos caçá-los Fichurikis Criminosos, colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki Cala tu uso, só me importo comigo mesmo Quero que essas suas mãos Eu só ligo pro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogança Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância É uma apura, assassina, sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade, mas a mente como manipulação Desde cedo É insegredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da Lula É reviver minha mãe até você cagulhar Quando eu for se referir a mim Cuidado como fala Você tá falando com homem Que matou de ramadeira Ei! Yeah, 7 Minutos Ahakatsuki Ahakatsuki Corixo, ti não renvoe oliveira Nicolás ничего Criminoso, coleじ restoration do demônus Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Afghatsuki, Afghatsuki Procurados, pro Kenis Vamos caçá-los, titurikis Câmbio imóveis colisionando demônios Afghatsuki, Afghatsuki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te achote Os lindos mais procurados do mundo Afghatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de galda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank No Penal Gang Destrui Konoha, Kuxi no Hatensei Sou com a minha gang E eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corro e nega um deus eu me tornei Ensinarei a flor pra vocês Chorem eu verei matar meu sensei Só tenho PS Toda esse não mexe Comparados com a gente os cagues parem ser moleques Eu vou explodir sua fila Me chamei de teorista Mantenha minha deologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacismo Isso é punição divina De uma terra onde chuva sempre cai do céu Ouça uma verde asa junto de papel Só mais um orfã de guerra o mundo é tão cruel Quero proteger na gato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas queifas De quem é a culpa? Já avisei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de tempo Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter eternamente minha voz Não por ti só renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não por ti só renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do deus Jaxi Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque da face E uma ferida letal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No Kenin O alguém me enterri Ok Não morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu etalho Forte e estraçalho Chica Marunara Tem maior cara de otário Falou, falou, falo Ai nunca são pares Eu sou adversário Só pra casa eu vou pra casa do cara Tem cara Minha argila é explosiva Ei cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A vantagem permaneceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Todas minhas mãos tem bocas São literalmente Eu tô cuspindo bombas Uuuu Rádio Uuuu Uuuu Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Uuuu Eeeeeee 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 Sete minutos Lagatsuki Nerd Eeeeeee Olha sua cara de espanto Ei Quando vê os ninjas de manto Ei Trouxemos nuvens vermelhas Ei Achou que o céu tá sangrando Ei Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem 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 Obrigado.